E aí, Aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureiros, vamos dar uma olhada aqui na chuva no estado do Ceará, hoje dia 4 de junho de 2024. Beleza? É, Aventureiros. Vai deixando seu joinha aí, Aventureiros, seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, Aventureiros. Beleza? Então vamos lá. No dia 1º de junho de 2024, o mapa terminou assim, Aventureiros. A legenda está aqui em cima. Milais é acima de 50 milímetros, né? A região do Carlinhos não teve chuva e a Múncia aqui fraca, a parte do litoral. A maior chuva informada foi em Timonha, município de Granja, litoral norte, 79 milímetros. No dia 2 de junho de 2024, o mapa terminou assim, o branco é que foi informado que não choveu. O cinza não foi nem informado, olha só. Cariri nada, e a Múncia aqui bem fraca. Tem um pouquinho aqui no sertão central, mas no litoral. A maior chuva informada foi em Viçosa do Ceará, em Viçosa do Ceará, região de Biapaba, 12 milímetros. No dia 3 do 6 de 2024, terminou assim, apareceu uma chuvinha aqui no Cariri, né? Aí já tem umas chuvinhas maiores aqui, nessa região. A maior chuva informada foi no Açú de São Vicente, em Santana do Acaraú, litoral norte, 48.4 milímetros. No dia 4 de junho do ano de 2021, ano de 2021, o mapa terminou assim, quase sem chuva total nesse dia. Uma chuvinha aqui, uma chuvinha aqui com menos de 15 milímetros. No dia 4 do 6 de 2022, terminou assim, aí teve muita chuva. No 2022 choveu bem, viu? No início de junho, ó. Dia 4 do 6 de 2023, foi assim, ó. Fraco também, né, meu né, Toreiro? Agora vamos ver hoje, dia 4 do 6 de 2024. Vamos lá. Chuva máxima diária por município, dia 4 do 6 de 2024. Choveu em 48 dos 128 postos informados. Choveu em 34 dos 84 municípios informados. Olha o mapa aqui, né, Maturico? Como é que tá aqui, ó. Cariri aqui também sem nada, região do Iamonso, ó. Parte Baturité, Ibiapaba. Vamos dar uma olhada aqui na hora da atualização, Maturico, olha. Dados atualizados às 10h50 do dia 4 do 6 de 2024. A gente sempre pega esse horário, né, Maturico, de 10 horas, pra marcar um ponto de referência, né? Hoje esperamos um pouquinho mais. Mas vamos lá. A maior chuva informada até o presente momento foi em Cristais. No município de Cascavel, litoral de Fortaleza, 30.6 milímetros. Poço Buqueirão de Cesaro, em Beberiba, litoral de Fortaleza, 20 milímetros. Serragem, ó cara, maciço do Baturité, 15 milímetros. Hotel Vale das Núvulas, em Baturité, maciço do Baturité, 14 milímetros. Aruaru, Morada Nova, região de Aguari Bana, 12 milímetros. Pindoretama, em Pindoretama, litoral de Fortaleza, 12 milímetros. Guaramiranga, em Guaramiranga, maciço do Baturité, 11.8 milímetros. Mineiro Holândia, em Pedra Branca, sertão central de Amunz, 11 milímetros. Laceda, em Quixenamobim, sertão central de Amunz, 11 milímetros. Serra da Guia, Boa Viaz, sertão central de Amunz, 8.2 milímetros. Beberibe, Beberibe, litoral de Fortaleza, 8 milímetros. Calcaia, em Calcaia, litoral de Fortaleza, 7.2 milímetros. Castelão, Fortaleza, litoral de Fortaleza, 7 milímetros. Fundação M.A. Nilva, Água Fria, Fortaleza, litoral de Fortaleza, 6 milímetros. Barreira, em Barreira, maciço do Baturité, 6 milímetros. Açu e Acarapi do Meio, em Redenção, maciço do Baturité, 5.4 milímetros. Bastiões, Iracema, região de Aguari Bana, 5.3 milímetros. Alto Santo, em Alco Santo, região de Aguari Bana, 5 milímetros. O sítio Timbaúba, Macoré, Russas, região de Aguari Bana, 5 milímetros. Barrinha e Capuí, região de Aguari Bana, 5 milímetros. Kixeramubim, Kixeramubim, Sertão Central e Amunz, 5 milímetros. Redenção, em Redenção, maciço do Baturité, 4.6 milímetros. Passagem de Fogareiro, Kixeramubim, Sertão Central e Amunz, 4.6 milímetros. Boa Viagem, Boa Viagem, Sertão Central e Amunz, 4.5 milímetros. Elevatório Cogé, Itaissaba, região de Aguari Bana, 4 milímetros. Fortinha e Fortinha, região de Aguari Bana, 4 milímetros. Monsenhor Tabosa, Monsenhor Tabosa, Sertão Central e Amunz, 4 milímetros. Caça e Pesca, Fortaleza, litoral de Fortaleza, 3.8 milímetros. Defesa Civil de Fortaleza, Fortaleza, litoral de Fortaleza, 3.8 milímetros. São Benedito, em São Benedito, região de Ibiapaba, 3.6 milímetros. Ibarretama, Ibarretama, Sertão Central e Amunz, 3 milímetros. Sítio, Faveira, São Benedito, Ibaipaba, 2.8 milímetros. Jaguaruana, em Jaguaruana, região de Jaguari Bana, 2.5 milímetros. Boa Vista, Mombassa, Sertão Central e Amunz, 2.5 milímetros. Pacatuba, em Pacatuba, litoral de Fortaleza, 2.4 milímetros. Aracati, Aracati, região de Jaguari Bana, 2 milímetros. Maranguapa, em Maranguapa, litoral de Fortaleza, 2 milímetros. Tiju Suoca, em Tiju Suoca, litoral de Pecém, 2 milímetros. Acaraú, em Acaraú, litoral norte, 2 milímetros. Acertado, Novo Canaã, Quixaramobim, Sertão Central e Amunz, 2 milímetros. Capitão Mor, Pedra Branca, Sertão Central e Amunz, 1.8 milímetros. Sítio Vazia Redonda, em Guaraciaba do Norte, Ibiapaba, 1 milímetro. Feiticeiro, Jaguaribe, região de Aguari Bana, 1 milímetro. Acejoá, Quintávora, Jaguaribe, região de Aguari Bana, 1 milímetro. Aracoiaba, em Aracoiaba, Macisto Baturité, 1 milímetro. Senador Pompeu, Senador Pompeu, Sertão Central e Amunz, 1 milímetro. Eta, Saai, Quixaramobim, Quixaramobim, Sertão Central e Amunz, 0.6 milímetros. Itapebuçu, em Maranguapa, litoral de Fortaleza, 0.4 milímetro. E essa foi a última chuva, a menor chuva informada até o presente momento, meu dureiro. Beleza? O mapa está assim. Agora vamos dar uma olhada aqui e continuar com as nossas comparações. Vamos lá. Nós já vimos aí, a melhoria, que dia 4 do 6 de 2021 terminou assim. 4 do 6 de 2022 terminou assim. 4 do 6 de 2023 terminou assim. E 4 do 6 de 2024 está assim. Essa parte cinza aqui ainda não foi formada. Aparentemente, nos últimos 4 anos, esse dia foi o segundo, né? O primeiro mais chuvoso foi em 2022. Agora vamos ver aqui, o acumulado do mês. Mês de junho. Como é que está o mês de junho, olha só. De 2024. É, está chovendo em quase todo o estado. Pouquinho, mas hoje ainda é 4, né? Mas nós temos aqui, olha, 2023, 2022, 2021, 2020. Aqui os últimos 10 anos, né? Continua sendo o pior mês ainda, nos últimos 10 anos, mês de junho, desse ano de 2024. Mas nós estamos em 4 ainda, né? Ano, vamos dar uma olhada aqui nos últimos 10 anos. É, 2024 está assim, ó. 2023, ano de 2022 já está melhor do que 2021, né? Porque 2017, 2016, 2015. Quinto, sexto, né? É isso aí. Dá uma paradinha no Paulo aí, dá uma olhada aí no vídeo. No dia 5 de junho de 2021, do ano de 2021, terminou assim, ó. 5 de junho de 2022, terminou assim, ó. 5 de junho de 2023, terminou assim. 5 de junho de 2024, só amanhã, né, Avedreiro? Avedreiro, beleza. Agora, vamos aguardar, Avedreiro, que hoje, mais tarde, vai sair o vídeo. Nós vamos fazer um vídeo para a gente dar uma olhada como é que está os seis maiores açudes do estado do Ceará. O que ganhou de água, o que perdeu, a situação dele hoje. Beleza? Tem um bom tempo que a gente não faz. Mais tarde, é tardinha. Pode ter certeza que ele vai estar no ar. Beleza? Show de bola. Você que não é inscrito, se inscreve, Avedreiro. É show. Tom Aventuras. Família Sob Rodas.